Dia 7 de janeiro é comemorado o dia do leitor, mas será que apesar dos avanços tecnológicos, das leituras em telas, dos downloads no mundo virtual, será que as pessoas ainda preferem a leitura em livros impresso? Antônio Carlos tem apenas 15 anos e o gosto pela leitura veio cedo e a sua preferência são os livros impressos. Sempre pegando o livro mesmo, passando as páginas, sentir o livro é sempre melhor do que você simplesmente deslizar o dedo na tela do celular. E esse hábito da leitura, você que é tão novo, de onde veio? Veio de uma professora do Maria, do Maria Lerte Estudo Lá, e ela tem um clube do livro, aí ela me chamou para participar desse livro e desde abril de 2019 que eu comecei a ler. De lá para cá eu li 27 livros. O celular, que antes era um vício, hoje é uma, duas horas o máximo que eu pego, o resto do dia é só lendo. A leitura abre portas e para Antônio Carlos esse hábito só trouxe coisas boas. Qualquer pessoa que lê muda, assim como eu mudei a forma de falar com as pessoas antigamente, que era só uma sequência de palavras que a gente usa, a partir do momento que você lê você aprende coisas novas, palavras novas, conhecimentos novos, é uma perspectiva do mundo diferente que você tem a partir que você lê. Mas Antônio Carlos é considerado minoria. De acordo com pesquisa feita pela empresa Picode, que analisa os hábitos de compra dos brasileiros, 31% da população não lê livros. A porcentagem representa as pessoas que não possuem o hábito de leitura ou que não se interessam por livros no geral. O levantamento foi feito com base em entrevistas com 7.800 respondentes. As pessoas têm o hábito de vir ler aqui? Aqui um pouco só, bem raramente. Às vezes as pessoas sentam mais para escolher o livro do que para ler aqui. Conforme a pesquisa, entre as principais motivações que impulsionam os leitores brasileiros estão o gosto pela leitura com 25%, atualização cultural 19%, distração com 15%, motivos religiosos com 11%, crescimento pessoal 10%, exigência escolar com 7% e atualização profissional ou exigência do trabalho com 7%. Todas essas motivações integram o papel civilizador da leitura. Já a primeira razão apresentada pelos leitores como obstáculo para o aumento da leitura é a falta de tempo com 43%.